Sem cobranças Sem brigas, porém com o vazio Da sua ausência em minha vida O que adianta ter tudo o que eu fiz Se eu não tenho quem me faz feliz Lutei tanto pra ter essa liberdade Que hoje, na verdade, vejo que não vale nada Queria voltar pra essa gaiola Que eu lutei tanto pra sair Lutei tanto pra ter essa liberdade Que hoje, na verdade, vejo que não vale nada Queria voltar pra essa gaiola Que eu lutei tanto pra sair Mesmo brigando, amor Mesmo me cobrando Sem cobranças, porém com você Em minha lembrança Com liberdade, porém sofrendo com a tal da saudade Sem brigas, porém com o vazio Da sua ausência em minha vida O que adianta ter tudo o que eu fiz Se eu não tenho quem me faz feliz Lutei tanto pra ter essa liberdade Que hoje, na verdade, vejo que não vale nada Queria voltar pra essa gaiola Que eu lutei tanto pra sair Lutei tanto pra ter essa liberdade Que hoje, na verdade, vejo que não vale nada Queria voltar pra essa liberdade Queria voltar pra essa gaiola Que eu lutei tanto pra sair Mesmo brigando, amor Mesmo me cobrando Eu te quero aqui